Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Econômica Federal fecha parceria com a Visa por 10 anos no contrato. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a Caixa deu uma nota para exame referente ao contrato que fecharam com a Visa por 10 anos. Vamos a este contrato então. A Caixa faz parceria com a Visa por 10 anos. Segundo o comunicado do banco, o banco terá emissão preferencial dos cartões de crédito e débito da operadora de meios de pagamento. Ou seja, sempre que forem ofertar um cartão para você, será o da Visa a prioridade a partir de agora, tá certo? A Caixa anunciou nesta quinta-feira acordo de 10 anos com a Visa para emissão preferencial de cartões de crédito e débito. Segundo o comunicado enviado à imprensa, o acordo foi anunciado depois que a Caixa promoveu um processo seletivo no ano passado em que a oferta da Visa foi considerada como a melhor proposta comercial. Esse acordo permitirá obter melhor retorno no recebimento de incentivos, assegurando a rentabilidade econômica dos meios de pagamentos e a oferta de produtos mais atrativos aos nossos mais de 100 milhões de clientes, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, no comunicado. Vocês sabem muito bem que a bandeira Elo é parceira, logicamente, da Caixa, do Banco Brasil e do Bradesco. Esses três bancos têm uma força muito grande com a bandeira Elo, e os demais bancos fortalecem através da Mastercard. A Caixa também tinha uma força muito grande pela bandeira Mastercard, só que neste momento eles fecham um acordo com a Visa, sendo um carro forte da Caixa Econômica hoje, a emissão desses cartões. Vocês sabem muito bem que a Caixa trabalha com praticamente todas as variantes da Visa, chegando até o nível Visa Infinity, que é, aqui no Brasil, o maior segmento da bandeira Visa, né? Então se torna aí um dos melhores cartões, inclusive, no mercado, o Visa Infinity. Com essa proposta da Caixa e emitir os cartões da Visa, vai dar realmente uma força maior à bandeira Visa, que ela tinha ficado de escanteio, a Elo veio crescendo rapidamente e a Visa tinha adormecido. Nesse momento de um tempo pra cá, vocês observam sempre aqui no canal eu falando da Visa, a Visa vindo com força, com força, com força, e mais força agora, fechando aí essa parceria com a Caixa, que tem mais de 100 milhões de clientes. Então realmente essa força com a Visa e com a Caixa, que foi por 10 anos aí no contrato, vai dar uma explosão aí de emissões de cartões pela bandeira, no débito e no crédito da bandeira Visa aqui no Brasil, juntamente com a Caixa Econômica Federal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa notícia da Caixa com a Visa, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!